Oi, Etan! Quer jogar boliche e conhecer diferentes lados e direções? Ótimo! Então vamos! Olá, bola, Etan! Aham! Até que foi uma boa tentativa, Etan! Mas você não conseguiu! A bola foi pra esquerda! Vamos sentar de novo! Essa até que chegou perto, mas foi pra direita! Quer tentar mais uma vez, Etan? Vamos ver se você consegue acertar bem no centro, no meio! Muito bem, Etan! Você acertou a bola no meio! Ah, oi, Pequenetan! Você quer jogar boliche também? Foi uma boa primeira tentativa, Pequenetan! Mas foi um pouco pra esquerda! Quer outra chance? Aham! Essa passou perto, Pequenetan! Mas foi pra direita! Que tal mais uma tentativa? Veja se você consegue acertar nos pinos do centro agora! Demais, Etan! Você acertou bem no meio! E ainda fez um strike! Legal, Etan e Pequenetan! Vamos ver nossas direções mais uma vez? Esquerda Direita Centro ou meio Nos vemos em breve! Tchau! Olá, Etan! Esses papagaios são lindos, né? Aham! Quer olhar eles de pertinho? Legal! Vamos lá! Você viu algo, Etan? Olha, Etan! Esse papagaio é verde! Vai com calma pra não assustar o papagaio, Etan! Aham! Devagar, Etan! Você está se aproximando! Aham! Ah, não fica triste, Etan! É só procurar outro papagaio! Riu! Riu! O que tem ali, Etan? Ah! Esse papagaio é vermelho! Cuidado pra não ser pego pelo papagaio, Etan! Aham! Esses papagaios parecem ser bem tímidos, Etan! Tudo bem! Vamos tentar de novo! Aham! Você viu outro papagaio, Etan? Aham! Esse papagaio é azul! Ah, não! Ah! Tá tudo bem! Os papagaios não gostam de ser perturbados! Não é culpa sua! Olha, Etan! Aqui estão eles! E no fim, eles gostam de você! Foi muito divertido hoje! Até a próxima, Etan! Oi, Etan! Como vai? Etan, quer ver os animais do circo? Legal! Tá faltando um macaco nessa jaula! Quer procurar um macaco perdido? Ótimo! Vamos lá! Eu acho que o macaco tá aí nessa árvore! Não era um macaco! É só um pássaro! Pode ser que ele esteja dentro da tenda! Ah! Ah! Hum! Ah! Não tem nenhum macaco aqui! Ah! Vamos continuar procurando! Aham! Tá parecendo o rabo de um macaco! Era a cauda do leão! Aham! Hipopótamos! Ursos! Onde tá o macaco? Não se preocupe, Etan! Nós vamos achá-lo! Aham! 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 Ali está ele! No topo da tenda! Aham! 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 Bom trabalho, Etan! Você encontrou um macaco? Até logo, meu amigo! Olá, Ethan! Como vai? O que você está fazendo? Está tomando sol? Olha! Tem um caranguejo na praia! Vamos falar oi pra ele! O que aconteceu, pequeno caranguejo? Ah, você perdeu suas conchas? Tadinho do caranguejo! Ethan, você pode ajudá-lo a encontrar suas conchas? Legal, Ethan! Comece a procurar pelas conchas agora! O que é isso, Ethan? Nossa! Duas lindas conchas! Uma branca e uma preta! Tente encontrar mais conchas! Vamos ver o que tem aí, Ethan! Não se preocupe! Você ainda pode olhar o outro balde! Pode ser que você encontre outras conchas! É uma concha azul, Ethan! É uma concha azul, Ethan! Bom trabalho, Ethan! Você tem que cavar a areia com a pá! Essa concha rosa é muito bonita! Muito bem, Ethan! Olha! Tem mais conchas no topo do coqueiro! O que vai fazer, Ethan? Ótimo trabalho! São duas conchas! Uma amarela e a outra vermelha! Olha para o céu, Ethan! Isso foi muito divertido! Uhul! Até logo, meu amigo! Oi, Ethan! Olá, Mark! Como vão? Querem jogar futebol e aprender os números com a gente? Ótimo! Então, vamos jogar! Vai para o meio de campo, Ethan! Ah! Mark, você fica na frente da linha do gol! Pega a bola número um na cesta, Ethan! Ah! Agora, chuta a bola número um no gol do Mark, Ethan! Mark, tenta não deixar a bola número um passar na linha do gol! Penta de novo, Ethan! Agora, pega a bola número dois! Ah! 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 Você fez um gol, Ethan! Uhul! Uhul! Que legal! Agora é a sua vez, Mark! Pega a bola número três, Mark! Bom pará! Agora, chuta a bola número três no gol do Ethan, Mark! Ah! 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 Uhul! Muito bom! Você marcou o seu primeiro gol! Ah! Vamos tentar com a bola número quatro, Mark! Que legal! Chuta a bola número quatro no gol do Ethan, Mark! Ah! Ah! Uhul! Você não marcou o gol agora, Mark! Bambimbo! Quer tentar a última, Ethan? Aham! Pega a bola número cinco, Ethan! Aham! Vamos ganhar, Ethan! Chuta a bola número cinco no gol do Mark! Uhul! Hehehehe! Oh! Uhul! Valeu, Ethan! Ah! Vocês conheceram muitos números! Vamos resumir? Ah! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Nos divertimos muito hoje! Até a próxima, meus amigos! Oi, Ethan! Olá, pequeno Ethan! Como vão? Querem jogar bolinha de gude? Yahoo! Yahoo! Uu! Legal! Nós temos que acertar a menor bolinha e tirar ela do círculo, mas sem deixar a sua bolinha sair dele. Você começa, Ethan? Ah! Uu! Uu! Foi muito bem! Hum! Agora é sua vez, pequeno Ethan! Ethan! A bolinha pequena primeiro! Bom trabalho! Sua vez, Ethan! A menor bolinha do círculo! Foi bem de novo, Ethan! Uhul! Agora é a bolinha média, pequeno Ethan! Ah! Uhul! Demais, pequeno Ethan! Você tirou ela do círculo! Sua vez, Ethan! É a bolinha média, hein? Ah! Uhul! Muito bom, Ethan! Agora é a bolinha maior, pequeno Ethan! Ah! Uhul! Sem problemas! Isso é só um jogo! Uhul! Uhul! Sua vez, Ethan! Vem, Ethan! Perfeito, pequenetã! Jogar bolinha de gude é muito divertido! Até logo, meus amigos! Oi, amigos! Que lindo dia para levar seus barcos para um passeio! Você quer apostar corrida com o pequenetã para ver quem tem o barco mais rápido? O que você diz, pequenetã? Ok, vamos ver! Quem der a volta primeiro na boia vermelha e depois voltar mais rápido ganha! É justo para vocês? Tudo bem, então! Em suas marcas... Preparar... Vai! Parece que o pequenetã teve um começo melhor, mas é uma longa corrida! Gente, olha! Vocês têm que passar entre essas bandeiras azuis! Ah, não! Você precisa voltar, pequenetã! Ah... Vai rápido, pequenetã! É a reta final! Agora vocês têm que passar entre essas bandeiras verdes! Nossa! Nossa! Vocês dois ganharam! Essa corrida não poderia ter um resultado melhor! O quê? Uma nova corrida? Então, é isso mesmo, pequenetã? Em volta das árvores e das montanhas? Só que nas quatro rodas agora? Esse é o espírito da coisa! Tchau, amiguinhos! Tchau, pessoal! Vejo vocês em breve! Olá, Etan e pequenetã! O que estão fazendo hoje? Ah, vão correr na neve! Querem que eu comece a corrida pra vocês? Certo! Em suas marcas... Preparar... Vai! Para, pessoal! Etan, você não pode dirigir desse jeito! Isso pode ser perigoso! Ok, tudo bem! Então vamos voltar! Tudo bem! Em suas marcas... Preparar... Vai! Pequeno Etan, você pegou um atalho! Então, para já o seu trenó e espera o Etan chegar até aqui! Preparar, pequeno Etan! Vai! Pessoal, calma! Então, vocês querem saber quem ganhou, né? Mas vocês se lembram do que é o mais importante no esporte? Não, não é ganhar! É ser um bom esportista! Isso significa ser bom com seus adversários e, acima de tudo, se divertir! Ótimo! Agora, por que vocês não vão pra casa pra ver se o Papai Noel já passou por lá com seus presentes de Natal? Ah, Feliz Natal pra vocês também, meus amigos! Até a próxima! Oi, Etan e Pequeno Etan! Como vão? Querem aprender as cores atirando com canhões de tinta hoje? Bom, então vamos começar! Esse alvo é verde! Ok, Etan! Faça as honras! Você acertou na cabeça, Etan! Agora é a sua vez, Pequeno Etan! Muito bem, Pequeno Etan! Vamos aos próximos alvos, rapazes! Esse alvo é vermelho! Nossa! Demais, Pequeno Etan! Agora é a sua vez, Etan! Nossa! Você errou o alvo, Etan! Mas tudo bem! Você fará melhor na próxima vez! Esse alvo é azul! Incrível, Etan! Agora é você, Pequeno Etan! Hum, hum, hum! Sensacional! Ah, olhem! Tem um alvo roxo! Quais cores precisamos para torná-lo roxo? Ok! Vocês têm que atirar com as tintas vermelha e azul para acertarem o alvo roxo! Preparar! Apontar! Fogo! Nossa! Muito bom! Essa foi difícil! Demais! Vocês aprenderam muitas cores hoje! Até a próxima, meus amigos! Olá, Etan e Pequeno Etan! O que vão fazer hoje? Vocês vão plantar essas árvores no campo? Que ótima ideia! Vamos começar, então! Mas como começamos? Certo! Precisamos de buracos para plantá-las! Ah, então vocês já prepararam isso? Muito bem pensado! Tudo bem, Etan! As árvores precisam de terra para proteger suas raízes! Pequeno Etan, por que você não coloca um pouco de terra ao redor das raízes? Muito bem, Pequeno Etan! Você está certo, Etan! Ainda não terminamos! Do que mais uma árvore precisa para crescer? Exatamente! De água! Vamos molhar essas árvores! Ai, Etan! Era a árvore que precisava de água! E não o Pequeno Etan, lembra? É, acho que já é o bastante! Muito bem, meus amigos! Ah, o que vocês estão fazendo? Ah, estão esperando a árvore crescer? Ela vai crescer, mas leva algum tempo! Se vocês tiverem sorte, podem ver ela crescer na primavera! Sim, leva muito tempo! Mas por que vocês não plantam outras árvores enquanto esperam? Se lembram de todos os passos? Certinho! Primeiro, precisamos de terra para a árvore crescer! Do que mais precisamos? Perfeito, Etan! A árvore também precisa de muita água! A árvore! A árvore! A árvore! Ya uuuu! A árvore! A árvore! A árvore! Ouh, a árvore! E então temos o terceiro passo Certo, é preciso descansar também Vocês ficaram ótimos nisso, amiguinhos! Perfeito! Bom trabalho hoje, pessoal! Até a próxima!